DIMBO DIMBO LÊ JORA SENGO Se suca finge, finge o café undare Se churma finge, finge o café undare Finge o café undare a finge dai doi Finge o café undare a finge dai sai DIMBO DIMBO LÊ JORA SENGO Gila teneha juma mimi maikagole Asselea lana hodana kofi Gila teneha juma algola nenu urire Asselea lana hodana yo finge Aeteima, singa ma faro da faro da jindi da bungira weltina Aeteima, singa ma faro da Aeteima, singa ma湖 So richtige свои conversations Aeteima, singa la jail Üem Mov while some smaller Aeteima, singa sa szal output Which everyone usually normally Aeteima, singa sa szal nature Aeteima, singa sa szalady B rightsima, singa sa szalady B fingers my eyes E Jason Slam Thegency is in эпV circles D**** DIMBO DIMBO LÊ JORA SENGO DIMBO DIMBO LÊ JORA SENGO DIMBO DIMBO LER JORA SENGA Fale YANGAI OUCA NO UUCA NO UUCA VAO NOKELA NO KELA NOKELA YESO OUCA NO UUCA VAO OUCHELA NO KELA NO KELA YESO Música Dimbo, dimbo, lê jorasengo Dimbo, dimbo, lê jorasengo Dimbo, dimbo, lê jorasengo Dimbo, dimbo, lê jorasengo E suca figi, figi o cofreu na rica Si chupa figi, figi o cofreu na rica Figi o cofreu na rica, figi rae doi Figi o cofreu na rica, figi rae saifu Dimbo, dimbo, lê jorasengo Dimbo, dimbo, lê jorasengo Dimbo, dimbo, lê jorasengo Dimbo, dimbo, lê jorasengo Música Tchau, tchau